O deck super pesado chegou ao Yu-Gi-Oh! Master Ghoul E hoje eu tô aqui pra apresentar pra você várias versões diferentes desse deck Que tem basicamente versões infinitas É um deck de combo, eu acho que dos já inventados no Yu-Gi Um dos mais versáteis no que diz respeito a endboard, né? A campo final que você faz Ele faz FTK, faz negações, um monte de coisa, enfim E hoje eu vou estar apresentando pra vocês algumas versões que eu acho das melhores, vamos dizer assim Vão ter decklists, vão ter explicações de combo E eu espero ajudar vocês nesse deck que, na verdade, ele é até aqui bem simples É mentira! Eu vou, mais uma vez, como de costume, descomplicar as coisas pra você aqui E te ajudar a entender como ele funciona num geral Mas você já conhece a Liga Yu-Gi-Oh! O maior marketplace de cards de Yu-Gi-Oh! do Brasil Onde, fazendo compras até R$100 mensalmente, você concorre a premiações na Liga Onde, usando o meu código promocional GRILL, além de você ajudar demais o canal aqui Você dobra os cupons que você ganha, aumentando ainda mais a chance de você ganhar essas premiações realizadas na Liga Procurando um lugar seguro e com os preços mais acessíveis, acesse o link na descrição aí e use o código promocional GRILL Não esquece e agora de volta ao vídeo Fala aí, Grick! Bem-vindos a mais um vídeo Como eu disse lá na introdução, teremos várias decklists Mas tem essa versão aqui que eu diria que é a pura, a pura boa, né? Porque temos as versões realmente com cartas de Super Heavy Só que elas não são competitivas e não são realmente tão boas Porque as cartas de extra deck de Super Heavy deixam um pouco a desejar Mas essa versãozinha aqui, ela faz um campo meio que honesto comparado com as outras Mas ela é muito boa pra entender como a mecânica funciona e os efeitos no geral Então fique com a sequência de combo exatamente agora Bom, rapaziada, vamos então pras sequências de combo aqui do Super Heavy O que você precisa entender, e eu vou explicar isso nessa primeira sequência aqui, a mais simples de todas Usando apenas uma motorbike Como já foi explicado no profile, essa motorbike aqui pode ser o acalte, pode ser o seu soul piercer Pode ser também o seu vago, você tem um total de 12 one card plays Porque todas elas se buscam E eu vou alternar durante as sequências de combo pra que você pegue isso visualmente, certo? Tudo que você precisa saber é que o bike precisa estar no cemitério Porque ele vai ser a sua maneira de chegar no Axel, Stardust e na Barone E você precisa chegar, obviamente, no soul piercer Porque ele é o monstro que vai buscar cartas não sendo uma vez por turma Então o bike, ele vai dar o efeito dele Vai poder buscar aqui o seu soul piercer Soul piercer vai ser a sua normal summon Vai linkar no espantalho O espantalho, o super você vai pegar o acalte O acalte vai dar efeito dele Ele vai se invocar e vai colocar o Big Benkei O Grande Benkei ali, outra escala O Grande Benkei, quando você controla um Super Heavy Ele vai poder buscar outro pra mão E aí você vai buscar aqui então o seu descarte Isso daqui é desconsiderando a mão normal do Yu-Gi-Oh, que é 5 cards Certo? Esse aqui é o combo mais barato possível Sei lá, o seu oponente te deu Omega, Trichula Deu um monte de hand loop e ficou com uma cartinha só na sua mão Nesse mundo hipotético E aí o seu espantalho vai descartar Vai invocar na seta Uma coisa muito importante É que você tem que lembrar que o espantalho ele invoca na seta dele E a seta dele é essa diagonalzinha ali para a esquerda Então tanto essa primeira zona quanto essa zona do meio aqui É importante que você deixe elas abertas Eu tenho o costume de colocar os monstros na zona principal aqui Mas é bem legal que você deixe elas abertas Para o seu Link poder fazer a play de reviver Certo? E aí essa play aqui que você vai ver se repetir para sempre Toda vez que você jogar contra ou com esse deck Esse Team Link aqui de seu Wakauchi Voltando na escala, quando ele sai da mesa Vai para o extra deck e ele vai poder se escalar O que é completamente absurdo Certo? O seu Soul Piercer pela segunda vez buscando uma carta E então o seu Stardust é revivendo o bairro E aqui você vai para a sua Barone de Fleur Certo? Você vai buscar e equipar o seu Soul Peacemaker E ele vai poder se equipar no monstro super heavy E destruir esse monstro para invocar outro do deck E é importante que você faça isso Porque o seu Link não permite você usar ele Para a matéria de invocação Link Então ele fica plugado ali, né? Ele fica travando a sua zona extra E é importante você fazer essa sequência dessa forma Para atirar ele daí Também é uma coisa que vai se repetir Basicamente por todos os replays E aí quem você vai trazer do deck é o Scales Mais uma peça importantíssima Que também você vai ver bastante E quando ele é invocado por normal especial Você vai poder invocar o monstro super heavy Do seu cemitério E aí pela terceira vez você traz o seu Soul Peacemaker E aí você vai linkar outros dois Esses dois, né? No seu Ancient Gear Ballista Que é o monstro que vai pedir ali Dois monstros Earth Machine Dois monstros Machina Terra E aí então você vai buscar o Shinobi E o seu Ancient Gear Box Especificamente Ancient Gear Box Quando ele é adicionado para a sua mão Por efeito de carta Ele vai poder adicionar o monstro Earth Machine Com 500 de ataque ou de defesa Do seu deck à sua mão E você vai adicionar um monstro muito, muito especial Que já foi apresentado para vocês No Profile Que é esse Infinity Track aqui Nível 5 Thundler, né? Ele vai reciclar coisas E vai te dar dois draws na fase final Completamente absurdo Então o seu Shinobi Ele é basicamente um Extender de graça, né? Ele só entra Special E isso é importante Porque vai conectar aqui com O Gênio Quilliforte Como você tem escalas fechadas Entre 1 e 8 Você pode fazer a invocação Pendo um dos dois monstros Que você acabou de buscar E aí quando dois monstros São invocados especialmente Ao mesmo tempo Nas zonas do Quilliforte Gênios Ele vai poder buscar O monstro máquina De nível 5 ou maior Do seu deck à sua mão Sendo esse monstro, então O seu Ancient Gear O seu Therion King Regulus Que é outra interação muito forte Que você vai poder Ter acesso aí Nessa mecânica E aí então Você vai dar o efeito do Regulus O Regulus vai equipar O Soul Piercer E aí outra coisa muito bizarra Desse deck, né? É uma sinergia que simplesmente existe E é muito boa Você vai equipar o Soul Piercer Só que o seu Regulus Ele equipa o Soul Piercer Mas ele não precisa Que esse Soul Piercer fique aqui Então você pode linkar Todos eles na Polusa Você dá o efeito da Barone Destruindo esse Soul Piercer E dá o efeito dele Pela última vez Buscando aqui Mais um Bike Então você tem ao todo Um campo com 3 negações De Apolusa Possivelmente, né? Não é muito difícil Você altar Porque depois que você Usa a primeira vez O ataque dela cai um pouquinho, né? Mas você tem aqui O seu King Regulus Que é um Omni Negate E a sua Barone E você tem de volta O Motorbike pra sua mão Então você fez isso aqui tudo Basicamente de graça Com outras 4 cartas Na sua mão Ainda usando o Thunner Thunner no seu cemitério Pra reciclar 5 monstros máquina E comprar mais 2 cartas Então ao todo Você terminou um plus gigantesco Certo? 5 interações aqui Basicamente pegou de volta O monstro que você gastou E comprou 2 cartas Nessa sequência Vamos pra uma sequência agora Com um Starter E um Descarte aleatório Certo? Que na maioria das vezes Você vai ter A sequência se repete O Bike pega ali O Soul Piercer O Soul Piercer vai conectar Com o Akauși O Akauși vai conectar Com o Benkei O Benkei vai pegar O Soul Peacemaker Dá o efeito ali Do espantalho Faz a jogadinha de Assault A Assault vai trazer de volta O Motorbike E aí você conecta A Barone Com a escala fechada Dá o Soul Piercer O Soul Peacemaker Tira ele ali Da sua zona de extra Faz o seu Scales Vai trazer de volta Faz novamente o Balista Mas vocês veem a diferença É que agora você tem Aqui um Shinobi Como você descartou Uma carta ali Um dos seus Searches Você não precisou descartar Porque você descartou Uma carta aleatória Você ganha esse Extender a mais Isso faz um pouquinho De diferença no final Faz a mesma coisa O Ancet Gearbox Vai pegar o Infinitrac Faz o Clefard Genius Pendula todo mundo ali Olha só que coisa bonita Você vai linkar então Na polusa mais uma vez E aqui que tá a diferença Certo? Como você ganhou Entre aspas Um descarte a mais Porque você Ao invés de Descartar com o seu espantalho A carta que você buscou Você descartou uma carta aleatória Você pega especificamente Para mão No seu último Search Do Soul Piercer Você pega aqui O Motorbike E aí você faz a mesma Jogada de antes Só que aí você vai trocar O seu follow-up de bike Pelo capacete Certo? Você vai pegar aqui O Soul Gaia Booster Nessa moto aqui Sei lá O que que é isso? Mas enfim É um Extender a mais Que você tem Ele vai se equipar Certo? No seu Na sua moto E ele vai poder entrar Special Quando você não tiver Nenhuma armadilha No seu cemitério Que é basicamente Como esse daqui Aí tem o outro efeito O efeito secreto Do Motorbike Ele pode dar alvo No monstro Super heavy na sua mesa E aumentar o nível dele Em dois Então você vai aumentar O nível dele Ele vai para nível quatro E ele é regulador E esse monstro Não é regulador Então você usa os dois Para fazer um paquito selvagem E essa é a sua sequência E aí você termina Da mesma forma Comprando aqui Duas cartas Entendida a sequência De combo Nós vamos então Explicar carta por carta O que os super heavies fazem E por que que eles Interagem tão bem Uns com os outros O fator importante Antes de falar da mecânica É que com a ascensão Do super heavy Como deck de Yu-Gi-Oh Algumas send traps Voltam a ter muita relevância A primeira delas É a Ogro Fantasma Ogro Fantasma É uma carta que interage Destruindo cartas Que ativam seu efeito No campo E aí Isso vai interagir Com as escalas Pendulum E com o seu link De samurai super pesado Outra é O equipamento Aqui gama Que ele vai destruir Monstros que ativarem E negar Nem destruir Monstros que ativarem Os seus efeitos Isso aqui é importante Porque esse deck de comba Aqui ele é extremamente Assustador E ele tem um volume De jogo muito Muito pesado Então não é difícil Para ele tomar Uma ou duas hand traps E simplesmente Continuar jogando Da mesma forma O DD Corvo Tem spots bem legais Para ser dado A ocultador de efeitos Também é bem interessante Não porque ela é muito boa Para parar o deck Mas porque normalmente Você precisa de combinações De hand traps Para parar E ela é uma hand trap Que é eficiente Em algum nível Ela faz o papel dela De negar a carta Agora o mais Que vai subir E vai voltar a ver Muita play É com certeza O Drawlock Bird Porque quando o seu oponente Busca uma carta Daqui para a mão Pega uma carta Exceto por compra Ele pode ser descartado E vai impedir ele De pegar qualquer outra carta Então isso aqui Vai olhar para o oponente E falar Não Acabou Não jogue mais Yu-Gi-Oh Deixa eu jogar agora Não comprou o jogo Só para você Mas falando agora Da mecânica de Super Heavy Nós temos três novos monstros De main deck Extremamente importantes Que são O Bike O Akaush E o Benkei Dois deles São as escalas Pendulum E eles compartilham Efeito em comum Tanto o Akaush Quanto o Benkei Quando eles são usados Como matéria sincro No campo Eles podem entrar na escala Então você invoca eles ali Usa eles para fazer Especificamente sincro Eles vão para a sua escala Pendulum Facilitando você ter Volume de jogo Ali né Você conseguir fazer Após descer um monstro Sincro Fazer a sua invocação Pendulum Mas o seu Akaush É o que eu diria Ser o Math Max circular Do Super Heavy Samurai Ele na sua zona pêndulo Caso você não controle Outra escala ali Ele vai setar Uma escala do deck Ou seja Você pega um monstro Super Heavy Que é pêndulo E coloca ali diretamente E entra por invocação especial E aí na mesa Fora o efeito De quando ele é usado Como matéria sincro Você consegue também Descartar um monstro E invocar um Super Heavy Do deck Com a restrição De que você fica Locado em monstro Super Heavy Caso você tenha Alguns sincros É interessante você usar Esse efeito Temos bons sincros Para usar Inclusive são usados Em alguma extensão Tem aqui O Sarutobi Que destrói as magias E armadilhas Como efeito rápido Temos aqui Os grandões Que são basicamente Porradeiros E destrói em cartas Que é o Trenha Vapor Que vai ter aqui Seus 4.800 pontos de defesa E o Musawaru Que também tem Seus 4.000 pontos de defesa Nota interessante Além da temática Primeiro né De que Você não pode Controlar Magias e armadilhas No cemitério Ativar os efeitos Então isso Como você pode ver Cartas como Impermanência A Cala de By The Grave Não são interessantes E não são boas Usar Porque isso Conflita diretamente Com a mecânica O Super Heavy É um deck Que bate No oponente Com a defesa Dos monstros Então você vê aqui Por exemplo O Musawaru Ele tem os seus 4.000 pontos de defesa E vai usar Essa defesa grande Para batalhar Com o oponente E dar dano nele Então esse deck Segue essas duas temáticas Não usar magia e armadilha E bater com a defesa Já o Benkei Na escala Caso você controle Um Super Heavy Ele vai poder buscar Do seu deck A sua mão Um Super Heavy Samurai Alma Um Soul Nós temos aqui Alguns Souls Muito importantes O primeiro Mais importante Provável alvo De banlist Nós temos aqui O Soul Piercer O perfurador de almas Os Souls As almas Elas tem um efeito Em comum Que é poder se equipar Em um monstro Super Heavy Do seu campo Ele ganha um efeito Adicional Como o perfurador diz Ele dá dano perfurante Se um Super Heavy Bate no monstro Em defesa Você consegue Dar dano perfurante Calcula ali A diferença da sua defesa Com a defesa do oponente E aí você dá o dano nele E o efeito importante De verdade Que é quando ele Cai do campo Para o cemitério Ele vai buscar Uma carta Super Heavy Samurai Do deck para a mão Um monstro Super Heavy Para a mão E isso não é Uma vez por turno Então esse aqui É o efeito Que você vai usar Uma, duas, três Quatro vezes por turno Para fazer a sua vantagem Ali e criar o seu campo Absurdo O segundo mais importante É o seu Pierce Maker Ele vai equipar E o monstro equipado O oponente é obrigado A única e exclusivamente Bater naquele monstro Porém o segundo efeito Obviamente é mais relevante Que é de tributar O monstro que você equipar Com ele E trazer um Super Heavy Do deck Isso é legal Porque o seu Link Aqui né Que é uma peça de combo Muito importante Que ele não pode ser usado Como matéria Link Ele, o efeito dele É descartar uma magia É descartar uma carta E reviver Um monstro Super Heavy Do seu cemitério Na seta dele É importante Na sequência Porque o seu Peacemaker Vai tirar o Link Ali da sua zona extra Abrindo espaço Para fazer uma pulusa Fora isso Nós temos aqui o Gaia Que é o Capacete Que ele equipado Vai tornar o monstro equipado Um regulador Ajudando a fazer um Syncros Ali Porém ele é mais relevante É simplesmente Ele tá equipado Ele entra na mesa É muito bom Porque ele é um Extender Nível 4 E isso ajuda A fazer várias e várias Plays Tanto de Exceed De Syncro Link E passar por interações Do oponente Que faz muito bem E o último Que não é tão usado Mas nessa versão Especificamente Usando o Besta de Natura Você pode usar ele Que é o Alma Que Chifres Junto com o seu Acaux Que é regulador Para fazer aqui o Natura Que ele vai perder Ele vai Tudo o que você precisa fazer Graças a ele Magias não vão acontecer Naquele jogo Com certeza Quando ele tá equipado Ele pode Entrar por invocação especial Interessante E aí temos O monstro Também Do deck Esse deck Ele tem um grande problema Tem vários O monstro Todas as cartas São bizaramente absurdas E o Bike Ele se descarta Para pegar um monstro Super Heavy Qualquer Do seu deck A sua mão E quando ele tá na mesa Ele escolhe um monstro Máquina E tenta o nível dele Em dois Sendo ele já Um regulador Nível dois O que ajuda você Na escadinha Que você já deve Tá vendo diversas vezes E você tá vendo Por muito tempo No Yu-Gi-Oh Graças a por exemplo Uma Nade Um acelerador Sincro aqui Que ele vai reviver Um Thunder Nível dois ou menos Após feito Chegar aqui Na sua Barone De Flur Certo E esse herói Ele tem um efeito Muito importante Também De como efeito Rápido Poder se tributar Trazer aqui O Dragão Da Poeira Estelar E fazer imediatamente Depois disso Uma Invocação Sincro Deixando o monstro Que ele fez Inafetado Então essa barone Que você faz Além de ser Feito muito cedo Na sua jogada Para impedir O seu oponete De dar hand traps Potencialmente Vai estar inafetada Isso é uma jogada Legal Uma hand trap Que também Vai ficar Bastante comum Por conta Da subida Desses decks De combo É o Nibiru Ser primitivo E ele é justamente A sua quinta sumo Certo Na maioria Ele é da sua sequência De combo Ele é exatamente A sua quinta sumo Então se o oponente Dá o Nibiru Você consegue Dar em chém O efeito Do Poeira Estelar E fazer uma barone Inafetada Bizarro Bizarro É assustador De verdade É muito importante Também Só que ele é Mais suscetivo A interação Em rende treco Que é o Vagão E quando ele entra Na mesa Ele tem o efeito De poder se alterar De posição Então se você Se ele desce em ataque Você muda para defesa Se ele Por pena um sumo Em vocação especial Você pode alterar Ele para ataque E enquanto ele está Em defesa Especificamente O doze e meio Dá para contar Doze e meio Para fazer essa média O último de todos É o O furtivo Aqui O Thief O extender De graça da mão Diferente do Do nosso herói Aqui Chifre Ele é mais usado Ele é extensivamente Mais usado Porque o chifre Ele precisa ser equipado E depois descer Já o furtivo Não Ele só pode descer Ele vai lá E desce Ele tranquilão E é bem melhor Dessa forma Porque não abre margem Para interação E também Não exige setup Você pode simplesmente Descer ele ali E ir equipando Os outros que vêm Por invocação especial Inclusive sem gastar Sua invocação normal Algo bem bizarro Que esse deck É capaz de fazer De extra deck Que a gente tem São coisas genéricas No geral Porém Algumas inserções Vão justificar Usadas muito Extensivamente No main deck Por exemplo A gente tem aqui A caixa do mecanismo antigo E quando ela é Deque a sua mão Você pode Adicionar Ativar esse efeito dela E adicionar Em adição a ela Um monstro terra Máquina com 500 de ataque Ou de defesa Do seu deck E quem vai adicionar a ela É justamente O ancient gear balista Que a balista Do mecanismo antigo Vai pedir dois monstros terra E ela é muito legal Porque ela vai conectar Você usa Que a balista Pega a caixa E a caixa vai pegar A toneladora Infilisteira Ela é só um monstro terra Ela tem um efeito Estelar De uma maneira bem esquisita Então esse efeito Pode vir a calhar Mas o outro efeito É que você vai usar Extensivamente É o efeito de cemitério De poder reciclar Cinco terra E comprar duas cartas Então na sua sequência Você vai sempre Na maioria das vezes Em várias versões Desse deck Que não dão FTK Você vai fazer Todo um campo De muitas negações E comprar duas cartas No reciclando Recurso Tendo um grind game Absurdo Outra carta Que vocês vão ver Usada extensivamente É o Quiliforte Genius Ele é um monstro Que vai pedir dois monstros Máquina E quando monstros Foram invocados Simultaneamente Na seta dele Ou seja Por invocação pêndulo Na maioria das vezes Você vai poder Buscar do seu deck A sua mão Monstro Máquina Nível 5 ou mais Sendo esse monstro Ou o próprio Infinisteira Ou o Tuneladora Em outras versões Vocês vão ver Outros monstros Que serão buscados também Ou o seu Rei Regulus Que ele vai equipar O monstro Máquina Semitação Especial E aí ele vai ser Uma nome de The Gate E aí Esse Sargas Além de buscável Pelo próprio gênio E o gênio Eu não posso esquecer Desse efeito Que ele é bem legal também Quase que eu esqueço É que ele pode Dar alvo em duas cartas Uma carta sua E do oponente E negar o efeito Delas até a fase final Um efeito ali Que talvez Serpo de interação Para o seu oponente Outra engine Que talvez você não esteja Tão familiarizado É a engine de Sargas O campeão gigantesco Você vai juntar Dois monstros Nível 4 Qualquer Do Spring Guns Festeiro O efeito dele Não é relevante Terá de comprar o arquétipo Ele só é Uma escada Para chegar aqui No campeão Sargas Que ele vai buscar Então o seu Regulus Do seu deck A sua mão Sendo mais uma maneira De alcançar essa negação Com certeza Como você consegue Fazer essa escadinha De rank 4 Genérico Para o Festeiro E o Sargas Você consegue Então ter acesso A uns eus De 4 materiais Nesse deck de combo Que não é tão comum Os decks serem capazes De usar Porque a maioria Dos decks de rank 4 Tem acesso a isso aqui Mas não tem acesso Ao Sargas O que deixa Não muito justificado Você usar Agora esse deck Por ser deck De máquina Especificamente Consegue fazer São cartas Que vocês já conhecem Apolusa Elfa Borrel Savage Que é negação O Stardust Que ele está Como alvo Do O Baguska Que ele é o seu plano Contra Maxi Como vocês podem ver Um grande defeito Que esse deck tem É não poder usar Kaled E tal Porque não pode ter magia Então as únicas respostas Que você tem Para Kaled By the Grave É a Florescer de cinzas Aqui Ou seu gama Caso você não controle O monstro Inclusive Uma dica muito valiosa Para esse formato É não ative O gama Não ative Coisas de campo aberto Porque você Porque você Muito provavelmente Vai tomar esse gama Principalmente Handtraps Ash Valer Crow Nibira Enfim Nibira não tem como O cara tem que ter monstro Great genius Mas não dê a sua maxi No susto Porque você vai tomar esse gama E o gama traz o driver Que é nível 6 Tipo de vantagem Para ele criar No combo dele Agora fique com Os outros combos E o que eles são capazes De fazer Com a mecânica toda explicada Nas próximas da Clips Eu só preciso explicar As mínimas diferenças Ali E o que muda Em cada uma delas Uma das opções De FTK Que você tem Para dar no seu oponente É a foice A foice É um monstro Que pode ser baixado Como marginha armadilha Nas suas ondas De spell e trap E quando ela é destruída Ela é invocada Por invocação especial E no turno Que ela desce O seu oponente Não pode acessar O extra deck O que você vai chegar nela Através do Dagda O Dagda Quando um monstro Na mesa ativa o seu efeito Quando uma carta Na mesa ativa o seu efeito Você pode setar ela Diretamente do deck O setup que você precisa Fazer para essa jogada É ativar Ter o Dagda ali Alguém ativa um efeito Na mesa Geralmente a sua barone Destruindo O seu soul piercer Equipado por um Regulus E aí você vai setar A foice E no turno do oponente Você vai usar o Sarutobi Para destruir As suas spell e traps Como vai ser mostrado Nesse combo Exatamente agora Só que aí As coisas vão mudar Um pouquinho A partir de agora Essa daqui É a mesma sequência Que vocês viram ali Anteriormente Correto? Pegamos aqui O Teron King Regulus Teron King Regulus Vai equipar mais uma vez O soul piercer Só que aqui Meu amigo A gente vai para uma carta Diferente Nosso querido Artefacto Dagda Ele lista que Quando uma carta Ativar o seu efeito No campo Ele pode setar Diretamente do seu deck Um monstro Artefato Quem tem um pouquinho Mais de sapiência E conhece o Yu-Gi-Oh Sabe aonde isso aqui Vai chegar A barone Ela é um monstro No campo Então ela vai dar O seu efeito Para destruir o soul pierce maker E aí em chain Você dá o efeito Do Dagda Importante você lembrar disso Para que você não use O efeito da barone Antes de descer o Dagda Na mesa Aí então Você seta a foice Cartinha do Yu-Gi-Oh Que lista que Quando ela é destruída E enviada para o cemitério Você pode fazer Special Summon Do seu lado do campo E no campo Quando ela é Special Summon O seu oponente Pelo restante do turno Não pode fazer Invocações especiais Do extra deck Exatamente Certo? Então aqui você vai ter Os seus dois Um negates Olha só que coisa bonita E aí então Que entra O pulo do gato Certo? Você vai de novo Pegar aqui O seu O seu Galbooster Mesma jogadinha Vai equipar Só que aí Em vez de você ir para o Savage Você vai primeiro Você pode ir para essa Elf Uma coisa legal É que tanto no TCG Quanto no OCG O Super Heavy Ele não chegou a jogar Com a Elf E ela é uma carta Extremamente interessante Principalmente para Essa sequência aqui E para outras sequências Que fazem algum tipo de lock Ou algum tipo de jogada Injusta para lidar com o seu oponente Por quê? Porque ela tem esse efeito De proteção das setas Então Diminui muito Muito mesmo As chances do seu oponente Ter algum tipo de out Ou algum tipo de carta Que dê alvo Por exemplo Impedindo seus efeitos De acontecerem Certo? E aí então O bike Ele vai se tornar Então olha só Estamos usando cartas De Super Heavy No nosso deck de Super Heavy É um monstro Que provavelmente você já conhece No profile Ele lista que Como efeito rápido Ele pode destruir Magias e armadilhas Do campo Certo? Se você não tem Spell Traps No seu grave E adivinha Quem conta com magia e armadilha O nosso Artefato Foice Aí de novo A gente dá o efeito aqui Pra comprar duas cartas Então a gente tem aqui Um lock de foice Dois negates Uma proteção De alvo Certo? Em toda essa Desses monstros aqui Que são a parte mais importante Né? Desse combo E aí no turno do seu oponente Você pode então Dar o efeito Do Sarutobi Destruir a Saif Aqui como é replay Né? O Omega ali De uma bugada Eu não consegui invocar E na verdade Eu nem passei pro turno do cara Mas isso aqui você faz No turno do seu oponente E dessa forma Você consegue Inclusive você pode reviver Aqui um bike Caso você queira Por algum motivo Caso você queira Reviver esse bike É uma jogada Que é possível você fazer E é importante Porque as vezes Ele pode reviver Aqui os seus links E tal né? E ajuda você A clean buy Access code Etc Mas enfim Esse aqui é o combo De lock de foice Outra opção Que você tem É deixar o seu oponente Não usar magias Mas diferente do Nosso queridíssimo Nature Beast Né? Uma besta de natura Que vai negar Né? Então o seu oponente Pode dar uma impermanência Enfim Você vai ter outras negações Né? Mas ele pode fingir Que vai tentar Fazer alguma coisa Agora o cancelador De magias Enquanto ele tá na mesa Magias só não podem Ser ativadas a ponto Pra você fazer Essa jogada Você vai precisar Do cancelador de magias Né? E algumas cartas Específicas De extra deck Como no caso Aqui o seu Saruia Que ele vai Poder invocar O monstro Por invocação especial Da sua mão Link 4 E dependendo Do número de materiais Que você usou Pra fazer ele Ele ativa Diversos efeitos 2 ou mais Que é o básico Ele vai dar 300 de ataque de defesa Pra todo mundo Dar seta dele Quando for invocado Dez Que é o que você precisa O spellcanceller Ele vai ser buscado Pelo seu Quiliforte Genius Porque ele vai buscar O monstro máquina Nível 5 ou mais Então ele é acessável Assim que você acessa O cancelador de magias E você precisa fazer Ele pelo menos Com 3 materiais Pra descer Esse spellcance Quarto efeito Que é muito bom também Com 4 matérias Que você compra 4 cartas Do seu deck E coloca 3 No fundo do deck Então assim Você piltra Completamente a sua mão Já no final Do seu combo Garantindo que você tenha Múltiplas hand traps Aqui pra dar Do seu oponente Fechamos a nossa escala E aqui uma jogada interessante Eu devo ter comentado Sobre isso no profile Mas como eu tô gravando Isso aqui antes Eu não vou ter certeza O seu Stardust Dragon Ele tem uma peculiaridade Muitos de vocês Que não Muitas pessoas Inclusive Que talvez não tenham Visto o vídeo Até aqui Vão até comentar Gril Você esqueceu De falar Jogada de Stardust Na sexta suma Aqui do motorbike Ele dá esse Nibiru Você pode dar O efeito rápido Do Stardust Que é o que? Ele pode se tributar Trazer do seu Extra deck O Stardust Normal O Stardust Clássico E fazer Imediatamente Depois Uma invocação Sincro E o monstro Sincro Que descer Dessa forma Ele vai se tornar Inafetado Pelos efeitos Do oponente Então você vai fazer Essa jogadinha aqui Enchenham Possível Nibiru E aí você faz A sua Barone De Flour Certo? A sequência Continua da mesma forma O seu O verdinho aqui Vai invocar alguém Vamos pro Anciente Gear Balista Balista vai pegar Box Box vai pegar O Infinite Certo? Mesma coisa de sempre Tranquilo Vamos pra O Pelifor Genius E aí então A gente vai fazer A nossa Pêndulo Choca Certo? Vamos pra Nossa Pêndulo Choca E aqui Que mudam As coisas O nosso Quiliforce Genius Então ele não vai adicionar O Tyrion Ele vai adicionar Um monstro Que é um pouco Antigo Mas vai achar Sua casa Aqui nesse deck Em algumas builds Principalmente Pra Torneio Poseidon Spell Canceller Ele é um monstro Máquina de nível 5 especificamente Que quando ele tá na mesa Nenhum Negue Todas as cartas Magias não podem Ser ativadas E negue Todas as magias Que estão no campo Isso é um pouco prejudicial Pra você como jogador Super Heavy Porque vai negar Suas escalas Mas as escalas Elas são um plus Certo? Pelo sumo Que você faz Com o deck E a maioria das vezes O efeito das escalas Você vai resolver No primeiro turno E já vai resolver O seu problema Pra você E aí então Eu vou pegar Inclusive aqui Com o último search Do Soulpiercer Eu vou pegar O Vagon Porque o Vagon Ele lista Que quando Ele tá na mesa Você vai poder mudar Ele de defesa Pra ataque E buscar o monstro Super Heavy Com a sua mão Então ele vai buscar Aqui o Gaia Booster O Gaia Booster Vai entrar E aí a gente vai fazer Uma tech também Que é muito legal Que esse daqui Consegue usar Que é a tech De Tyrion Com Springans Você vai fazer Aqui o Merrymaker Que é um Springans Genérico O efeito dele Não é importante O importante É que ele pode se tornar Um General Sargas Certo? Campeão Sargas E o campeão Sargas Vai poder buscar Pra sua mão O Regus Então você acaba Chegando nele De qualquer forma O que é A parte ruim Dessa gimmick É que você precisa Sacrificar bastante Extra pra isso Como vocês podem ver Precisa usar especificamente O seu Merrymaker E o Sargas Mas você tem Uma parte boa Dessa mecânica Que é justamente O Zeus Porque você É uma mecânica De rank 4 Que você consegue fazer Juntar dois monstros Em um monstro Em outro monstro E fazer o Zeus Por cima Então o Zeus Que resolve duas vezes Potencialmente Caso você queira Usar dessa forma Fora que o campeão Sargas Ele tem efeitos De interação também Caso você tenha Outros Exceeds Na mesa Então é uma carta Que é bem interessante Então você vai dar O efeito aqui Do Regus Certo? A Barone vai fazer A mesma coisa de sempre Ele vai destruir ali Pegar aqui O bikezinho pra mão E aí você vai linkar Quatro monstros E um monstro Muito antigo Que já deu muito Problema no Yu-Gi-Oh E já foi limitado Em todos os formatos Basicamente Que é o Saruia Skulldread O nosso dragão Caveira aqui Que é um monstro Link 4 Que de acordo Com o número De monstros Que você usou Pra fazer ele Ele ativa Alguns efeitos Se você usou Dois monstros Pra fazer ele Monstros normal Special Summon Na seta dele Vão ganhar 300 de ataque E defesa Que é um boost E é interessante Caso você usou Três Durante a fase principal Você pode invocar Um monstro Especialmente da sua mão Então assim Pra essa sequência aqui Por exemplo Você já estaria resolvido Porque você pode Simplesmente Fazer com três monstros Deixar o Sargas ali Inclusive Caso seja no seu interesse E Descer o Spell Cancel Já estaria Já resolver o problema Mas aí você tem O quarto efeito dele E quando ele é usado Com quatro materiais Você pode Comprar Quatro cartas Do seu deck E voltar Até três cartas Da sua mão Basicamente você dá O Mulligan Você compra quatro E volta três Você dá esse plus umzinho aí E escolhe ali E seleciona três Da sua mão pra voltar Isso é importante Porque vai ajudar você A dividir interação Você comprar quatro cartas Potencialmente você vai ver Maxi Ash Blossom Mourner Ogri E deixa o seu board Ainda mais ridículo E mais difícil de quebrar E aí é por isso Que eu tava falando antes Pra vocês É um combo Que ele muda algumas cartas De extra deck O Saruia por exemplo Ele é uma carta Que é extremamente absurda Indo do primeiro Mas ele tem pouca versatilidade Indo do segundo Mas ele ajuda você A dividir interação E isso é uma coisa Que eu acho que é bem Bem importante Principalmente porque Você pode levar coisas Como board breakers Só que por você Tá usando spell canceler Provavelmente você não vai Levar nenhum tipo De board breaker Na forma de dark ruler Higek Stormy Dark holy Gota É porque Um terço do jogo Vai tá negado Certo? Então você vai comprar aqui Eu vou botar tudo Vocês viram Eu comprei uma ash aqui Fiquei com a ash na mão Vou dar efeito dele Desce ali Na zona Certo? Desce aí na zona E no final do turno Eu ainda dou Infinite Trap Comprando mais duas cartas Possivelmente ainda mais Interação em Hand Trap Uma das versões Que eu mais gosto Particularmente Inclusive é curioso É uma versão Que usa uma Trap Que é a versão De Math Mac É a versão de Match Match Vocês viram na versão anterior A gente usando O Alan Bertiano Para buscar uma carta genérica Aqui não Aqui nós vamos buscar Justamente o circular Você adicionando Na sua mecânica Aqui de Super Heavy Um circular Um diâmetro Um Nabla E uma Trap Faz com que você Seja a única variante De Match Match De Super Heavy Do jogo Que consiga dividir Interação Uma fraqueza Desse deck Porque assim Ele faz uma vantagem Tão ridícula Que ele na maioria Das vezes vai ter Hand Trap na mão Para dividir interação Mas uma fraqueza Que as sequências De combo de Super Heavy Focam completa E unicamente no monstro Por limitação de mecânica Então coisas como Governante Sombrio Gota Proibida Eliminam completamente Sua interatividade Componente Mas de novo Realisticamente falando Você vai ter Hand Trap para dar Isso na maioria Das vezes Não é um problema Tão grande assim Mas essa é a única versão Que coloca inclusive O que eu particularmente Acho A interação mais forte Que a gente tem No meta de hoje Que é A Super Futorial Então você vai ser Um Super Heavy Fazer tudo Que o Super Heavy faz E tal E Em adição Você vai tirar Uma carta Monstro Magia Armadilha E dar a mão dele E ganhar mais uma negação O que contra a maioria Dos decks de Yu-Gi-Oh Ou seja Qual for É simplesmente FTK A única coisa Que é meio ruim Dessa versão É que você abre O espaço de extra deck Que tanto para o Alambertiano Quanto para o Laplaciano Então já come Mais extra deck Que tira um pouco Da sua versatilidade Como coloca Bastante Garnets Só que você É um Super Heavy Então você nunca Vai brincar Por não ter play Geralmente você Vai brincar Por não comprar Combinações Tão fortes Contas do seu Oponente Mas é uma versão Que me agrada Bastante E definitivamente Eu gosto Fique com o Gomba E pá Certo rapaziada E é aqui Que as coisas Começam a mudar Um pouquinho É necessário Que seja o Vagon Aqui Primeira coisa Porque é relevante Que eles sejam Monstros nível 4 É relevante Que eles sejam Monstros nível 4 Aqui a gente Pega o King Regulus Muda para defesa Esse amigo aqui Vai pegar O Gaia Para nossa mão Que é o Extender E aí vai depender Se você quer fazer Barone Ou se você quer Fazer Elfo Inclusive Você pode Até fazer As duas E é o que Eu vou tentar Mostrar aqui Para vocês A gente pode Fazer O seguinte Junto aqui O Alambertiano O Alambertiano Vai chegar Na mecânica De Mehmech Para a gente Porque ele é Genérico Genérico Aqui inclusive Na verdade É até legal Você fazer A Elf Antes Porque a Elf Vai proteger Os seus amigos De almas A gente Dá o Circular Circular envia O Nabla Precisa ser O Nabla Aqui É algo Inclusive Que o próprio Mathmech Faz Então Muitos de vocês Já estão Familiarizados Com isso Uma coisa Legal Dessa sequência É que Ela pega A Super Fatorial E aí o Nabla Ele vai se tributar E vai trazer O diâmetro Do seu deck Certo Coisas que o deck De Mehmech Faz Só que uma coisa Legal É que Caso você Não esteja usando Regulus Não esteja usando Quillyforte Ou queira Atirar isso do deck É que isso aqui É o nível 4 E o nível 4 Turner Então você consegue Fazer um Savage Por exemplo E você termina Elfa Savage Barone E a Trap Mas pra assustar Os nossos oponentes Né Os nossos amiguinhos A gente quer Ser injusto No Yu-Gi-Oh Né Então a gente pode Aqui Fazer o Regulus Aí Efeito da Elf Sai de volta Isso aqui Aqui Nem tem tanta relevância Assim você dá Barone Né E a gente faz A polusa Pra 4 Aqui Simplesmente E é importante Por quê? Porque você precisa Das 3 zonas Aqui pra Pra Trap Do Math Mac Ser proativa Né Caso você queira Encher de mais Negates aqui A Trap Do Math Mac Ela não vai se tornar É Ela não vai ser Proativa Você vai depender De tirar cartas Da mesa antes Então esse é o campo Final E aí no turno Do seu oponente Né Como vocês já sabem Você ativa isso aqui Invoca os 3 E aí você ganha Aqui uma Um hand loop Um tirar monstro Tirar magia armadilha E mais uma negação Totalizando aqui 4, 5, 6 negações Mais o hand loop Mais tudo bonitinho E com direito Ao follow up Aqui do Wakauchi Então Sólido pra caramba Né E temos as versões De FTK Meu amiguinho Sim Eu vou falar Sobre elas Essa daqui É provavelmente A versão mais comum E você vai usar Aqui o Auroradon Que é um link Link 3 Que usa monstros Máquina Olha só O deck de kombon É máquina Também Quem diria E ele vai colocar Três fichas Na mesa E vai trazer Aqui do seu deck Highten O Highten Ele vai Na invocação dele Fazer outra ficha E aí pelo resto do turno Você vai ficar alocado Mas não importa Mas não importa Porque o nível dele Vai aumentar De acordo com o nível Das fichas do campo Ou seja Ele vai ficar com o nível Grandão Porque as fichas Do Aurora Vão ter nível 3 A ficha dele Tem nível 1 Se eu não me engano A ficha dele Também tem nível 3 Mas qual que é A gimmick Desse deck aqui Você vai usar O seu Aurora Pra ter acesso A esse cara Fazendo múltiplos tokens E aí você precisa Fazer outras duas coisas Que é o seu Dragão Fóton Das galáxias aqui Que ele vai buscar Uma magia Armadilha Fóton Do seu deck Pra sua mão Um card Fóton Na verdade Muito específico Que é a luz Da rainha das galáxias Da galáxia né Escolha o monstro De nível 7 ou mais Que o próximo Que você controla Os níveis De todos os monstros Que você controla Atualmente se torna Um nível do monstro É 3 tokens Nível 3 E vai ter esse monstro aqui Então o nível dele Já vai lá Pra cima Entendeu E aí Essa carta vai fazer Com que os tokens Fiquem do mesmo nível Que ele Então ele vai ganhar Vai quadruplicar O nível dele E aí você faz Com a sua estratégia Aqui Guerreiro do golpe negro E ele Você oferece Um monstro como tributo E causa e dando Ao seu oponente Igual ao nível original Dele vezes 200 Então o nível Desse amiguinho Aqui vai estar gigantesco Você tributa ele E da FTK No seu oponente Outra carta curiosa Que você pode estar vendo aqui É a proibição Alguns japoneses Vêm testando essa carta Porque ela não cai no grave É uma major armadilha Que não cai no grave Então você pode ativar ela ali Você declara o nome de carta E aí As cartas com esse nome E os efeitos dela Não podem ser ativados Então você pode declarar Por exemplo Drawlockbird Nibiru Caso Eu sei que esse daqui Não se preocupa Mas é um exemplo Pode declarar uma gota proibida De declarar Enfim Qualquer carta Que você acha que prejudique Não só essa build Aqui do Super Heavy Mas com qualquer outra Você pode usar A proibição aí Certo rapaziada A gente vai começar o combo A partir dessa parte aqui Porque todo mundo Já tá enjoado Eu Você Você Todo mundo Traz aqui Skills Skills Vai trazer De volta O nosso Grande herói Soulpiercer Próxima carta Da banlist Escuta o que eu tô falando Vamos fazer Diretamente O Genius Não precisa Passar Pelo Mecanismo Antigo Você até pode Mas Colocar mais Brick no deck Que tá cheio de Brick já Então é meio esquisito E aí Pega aqui A moto E aí você vai Pendular Um, dois Nas setas dele Pelo amor de Deus One Two Pegamos aqui O nosso menino Pega-los Pra mão O Vagon Vai pegar O capacete O capacete Vai dar efeito E essa daqui É uma sequenciação Que precisa ser feita De maneira minuciosa Pra você não errar Você vai aqui Pro menino De galaxy Menino De galaxy Vai pegar A spell Pra mão A spell Que vai Ser o Poderoso FTK Pega aqui Pra mão E aí A gente vai ter Que usar O Regulus De extender Certo Vamos usar O Regulus De extender Pra ir aqui A Barone Ela vai destruir O Exceed Porque a gente Precisa do espaço Pros tokens Do Aurora E aí então A gente vai Pro poderoso Aurora Aurora Vai ser Feito Exceed Shoken E aqui é legal Que você pode Desse check Block Pra não tomar Um gama Aqui Uma coisa Esquisita Assim Pegamos aqui Sei lá Pega o Shinobi Mesmo Pode ser Esse último Search Ele nem é Tão importante Assim Na verdade Tá E aí O nosso Herói Vai tributar Ele mesmo E um token 1 2 Pra trazer Então Esse bichinho Do deck Esse monstro Vai se tornar Nível 4 A gente vai Pro Dark Striker E precisa ser Na extra zone Porque essas duas zonas Aqui vão ser relevantes A gente dá efeito Do nosso amigo Descarta aqui Gera um token Dá efeito aqui Descarta E gera Outro token Ativamos a spell Damos alvo nele Todo mundo vira Nível 13 Ele vai pra nível 43 E aí O Dark Striker Vai tributar Dando um total De 8600 pontos De dano Dando FTK Do nosso Amiguinho Que diversão Ha 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 Rio tem aquela Versão Mas Rio tem aquela Outra versão Eu sei O Super Heavy Tem muitas versões E eu vou ficar Aqui num vídeo De 56 horas Caso eu queira Cobrir com vocês Todas elas Mas aqui eu cobri As que eu tenho Mínimo de conhecimento As que eu consegui Jogar e criar Os combos Pra vocês Eu espero que você Tenha gostado Se você gostou Não esquece de se inscrever Embaixo Deixar seu feedback Um grande beijo Um grande abraço Deus ame seu a todos Bebaco E bem Lembre-se que a minha A sua É a nossa vez Me deixa E não adianta procurar Se não sou um visível Ao seu olhar Estou perdido No meio deste caos Não me procure Não veja quem Eu me tomei Neste lugar ruim Pra ser de salvar Me manter distância Se lembre de mim De tudo que eu fui